Bom dia galerinha, mais uma vez justamente com a graça de Deus hoje eu vou estar mostrando esse pé de busto aqui deixa eu mostrar aí bem direitinho, pra você ver a situação que ele está tudo secando, tá vendo? eu sei por muitas vezes compra um busto desse que é um bonsaizinho de busto tem muito canto que vende esse bonsaizinho de busto aí o que é que acontece acontece isso com ele dá fungo no pé aqui embaixo, onde está meu dedo dá um mofo e ele começa a secar aí você pode estar se perguntando eu não tenho sorte com busto ele está quase todo seco a situação que ele está deixa eu pegar bem aqui tá vendo? todo seco esse busto aqui eu dei a minha esposa a ela aí, pra ela cuidar e a terra pra ela plantar ela plantou com a terra a situação deixou aqui, aqui pede um sol de manhã que é de rachar a testa quando o cara vai chorar a lágrima não consegue nem sair dos olhos de tão quente o que é que eu digo a você? não bota esses bustozinhos no sol leva um solzinho bem só a quentura e a claridade tá bom demais ele vai ficar sempre verdinho senão vai acontecer isso ó é um negócio bem bonito redondezinho todo verdinho a situação que está o que é que eu vou fazer acontecer aqui vou tirar ele novamente daqui de dentro do vaso vou pôr ele na areia lavada novamente pra replantar daqui a mais ou menos a 30 dias aí vou cortar essas galhas secas espécie as novas que estão querendo sair aqui pra crescer de novo pra se tornar um novo busto pra que ele chegue aqui vai durar mais ou menos 6 meses de novo no mesmo tamanho então se você tem dúvida na sua planta aí não sabe pode mandar um comentário que eu mando a dica se não vai acontecer isso muitas vezes suas plantas morrem porque você não sabe cuidar eu tava só vendo a ação dela botou a planta aqui e a planta olha a situação planta tão bonita que eu tinha dado a ela mas vou cuidar pra ela levantar novamente a partir de hoje eu vou tirar ela e botar na areia lavada pra ela enraizar que ela tá com pouca raiz pra ela tá assim tá com pouca raiz aí pra ela enraizar e sair de novo bruto de novo então se você tá com dúvida aí com seu busto aí qualquer planta aí vai te inscrevendo no canal aí vai deixando teu comentário valeu um abraço deixa eu mandar um abraço pra Dé lá do supermercado de Ronaldo alô Dé um abraço pra tu pra tu e Jacó tartaruga sem casco valeu que a gente tá lá das as as Obrigado.